Vamos às cestilhas para Diomedes, Miami e Alfonso Bequeno. Eu nunca, eu nunca, é o assunto das cestilhas. Vamos aplaudir os nossos cantadores. Eu nunca me saí mal cantando nos festivais. Cantei com quem rende menos, enfrentei com quem rende mais. Cheguei a ficar empadado, mas nunca fiquei. Eu nunca corria atrás de briga nem de rodeio. Nunca quis fazer viagem em carro faltando freio. Nem arrumar namorada, corta-jaga no pé. No QT e tiroteio pra não ter gente chorando. Vi o UPA trajando o preto, a polícia investigando. O merco tapando o murado e o coelho escarragar. Nunca vi pastor louvando as ordens do Vaticano. Nunca pudei muita crença em conversa de cigano. Que o que me rende menos, enfrentei com quem rende menos, enfrentei com quem rende menos. Nunca tirei sangue, nunca tirei sangue humano. Por não ser minha intenção, mas as mulheres quiseram me matar do coração. E eu sei querer, eu já fiz muitas mim morrer na minha mão. Nunca fui me dar plantão em sala de sentinela. De agredir uma jovem, afrontar uma donzela. E depois jogar bem no frango, na presença do bailar. Nunca vi dar certo aquela de carro à frente dos bois. Nem velho de oitenta anos com mulher de vinte e dois. Pra não se apaixonar, se não se arrepender do bois. Nunca antes nem depois troquei o mal pelo bem. Não jogo pedra em telhado de vidro de seu miquém. Quem que a pedra bate e resta, não volta e quebra o meu também. Nunca julguei quem não tem identidade na testa. Tudo que a gente pratica, o íntimo se manifesta. Eu nunca gostei de festa, que o preço de tudo pobre. Nunca fiz ferro afiado em supermercado pobre. Até porque gente rica não confia em mim. Nunca neguei que sou pobre por ser a minha raiz. Fico feliz quando faço meu semelhante feliz. E só me arrependo de quando pude fazer a minha raiz. Confesso que eu nunca quis ter pessoa pra tentar. Nunca critiquei do homem que sofre pela mulher. E o coração tem direito de chorar quando quiser. Nunca abri mão de mulher pra me agarrar com o macho. Mas quando eu vi que acabou se a última raspa do tacho. Quando eu não acho que pego e volto pegando o que há. Nunca gostei de despacho quem é mal cabra e maldito. Nunca me trajei de orgulho pra não ficar esquisito. Que a roupa da humildade deixa o homem mais bonito. Se ele falasse teria muita história pra contar. Se ele falasse teria muita história pra contar. Aplausos de Homérides Mariano e Alonso Viqueiro. Aplausos de Homérides Mariano e Alonso Viqueiro. Aplausos de Homérides Mariano e Alonso Viqueiro. O rio em silêncio desce no seu percurso perfeito. E os mistérios no seu leito o pecador desconhece. Tem canto que eu me enlarece e depois começa a estreitar. Ninguém sabe calcular as espécies que ele cria. Se ele falasse teria muita história pra contar. Aplausos de Homérides Mariano e Alonso Viqueiro. Esse o mosto de Valdir daquele canto não sai. A visita vem e vai e só ele não pode ir. Gostaria de sair, bater pato e viajar. Toca a viola e cantar como seu dono fazia. Se ele falasse teria muita história pra contar. Aplausos de Homérides Mariano e Alonso Viqueiro. Eu fui ao turno de João em um dia adivinado. Fiquei impressionado com tanta visitação. Vela acesa e oração não tinham com todo lugar. Aplausos de Homérides Mariano e Alonso Viqueiro. 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 Lá do Rio de Janeiro, não avista o mundo inteiro, mas vai onde a visão for O transvaio, o motor e a poluição do ar, a imensidão do mar e a força da verdade Se ele falasse, teria muita história pra falar Fui com o Valdir uma vez, um evento em João Pessoa E a criagem voltou a boa, que era pra custar um mês Falou dos filhos que fez, de novinho a alegar E que a filha ia se tornar a estrela da poesia E se hoje falasse, teria muita história pra falar O papo é deliberado pra ouvir confissão Crime, roubo, traição e tudo quanto é errado Escuta cada pecado que é de arrepiar E gente pra se confessar Aparece todo dia, se fosse faladeiria Muita história pra falar Um pau barco enfeita fora No seu silêncio profundo Nas alturas vê o mundo como se cola lá fora Um passo pousa e demora, depois retorna voar Outro passo pousa e demora, depois retorna voar Talvez porque não confia e se ele falasse E o rabicho é num lugar que nem mexer Não devia se ele falasse Se teria muita história pra falar E se ele falasse, não devia se ele falasse E se ele falasse, não devia se ele falasse E se ele falasse, não devia se ele falasse É testemunho ao pular, mas mesmo assim em silêncio, se ele falasse teria muita história pra contar. Aplausos, a força do primeiro idiomédio italiano, no grande festival Valdir Pérez Vive. Vamos para o monte em Tecacílano, abraçar também outras vozes mais belas do Nordeste, do Brasil e do mundo, Chica Ruta. Só canto de pé, vamos para o monte em 10, só me sento na mesa do boteco, pra beber, pra cair e levantar. Só me sento na mesa do boteco, pra beber, pra cair e levantar. É o monte em 10, com os aplausos de Tubaidama. Quando eu quero beber o dia inteiro, logo cedo vou lá no bar de noca, digo assim, trago lento de pioca, esse não tem pode ser, velho barreiro. Bebo o copo, o segundo e o terceiro, e paro 5 minutos pra fumar. E assim fico bebendo devagar e só desisto do lindo quando cego. Só me sento na mesa do boteco, pra beber, pra cair e levantar. Na igreja eu não ando geralmente, no pé e ar de cinema nem pensar, mas no quarto e domenco ou no outro pai, eu costumo cumprir o Espírito. Chego o seu sozinho e inconsciente, saio tarde e só vou se alguém levar. Que se eu insistir em caminhar com 3 metros ou 4 em trambeco, só me sento na mesa do boteco, pra beber, pra cair e levantar. Que se eu insistir em caminhar com 3 metros ou 4 em trambeco, só me sento na mesa do boteco, só me sento na mesa do boteco, só me sento na mesa do boteco, só me sento na mesa do boteco. Que se eu insistir em caminhar com 3 metros ou 4 em trambeco, só me sento na mesa do boteco, 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 só me sento Na cachaça com caju, se libera com limão Bota a mesa tão perto do balcão Que se a gente me pida a meia-braça Depois entro na cama e na nevassa Escutando Vanusa e Baltazar Meia-noite é a hora de lavar Com Martim, Basile ou com Domego Só me seco na mesa do coteco Pra beber pra cair Encho a cara com briga de raiz E depois caio na beira da calçada Me acordo no meio da enxurrada Água entrando na boca e no nariz Chego em casa molhado A mulher diz Deixe a roupa lá fora pra secar E entro eu peladinho Sem reclamar Parecendo um filhote de marreco Só me seco na mesa do coteco Pra beber pra cair E levantar Quando eu quero cair na bebedeira Não me escolho no local Hora e nem dia A viola me presta companhia Na ausência de outra companheira Se alguém pegue a canção da enfermeira Quando eu pego a viola E vou cantar E não pego nem chego a me lembrar Do que me escondido no jaleco Só me seco na mesa do coteco Pra beber pra cair Eu sou preto Mas sou organizado Acompanho esse meu raciocinho Já comprei um caneco de alumínio Pra viver um chaveiro pendurado Que tem dono de barba espantelado Que põe pindo nos copos sem lavar E eu com medo do arco-vinos Me pegar Tô agora tomando no caderno E sento na mesa do coteco Pra beber pra cair E levantar O coteco é meu palco reservado Onde eu pego cachaça e vejo gente Com apenas um litro de aguardante Já começo falando atravessado Se alguém se situa Pra o meu lado Eu de pronto procuro descartar Que é melhor do que eu Me arriscar Enganchar-me na língua de um traveco Só me seco na mesa do coteco Pra beber pra cair E levantar Quando eu quero tomar o andrejeiro Eu vou à busca de um bar Seja onde for Pra matar Essa carteira E eu não conheço O peduço E não pena Sem ter mais um centavo Na carteira E sem chegar O colega Pra pagar Peço a pia de troço Pra lavar E levo o dono Tampado No chaveco E só me seco Na mesa do coteco Pra beber Pra cair E levantar Duas coisas que eu bebo Por que as leis são cachaça e cerveja Com espuma Não precisa esconder De forma alguma Que o coteco é meu ponto De lazer Não converso na hora De beber Não reclamo Na hora De pagar Eu sou contra você Em dólar a garotinha E as leis são cachaça e cerveja Amém. 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 Dula que vem Fica onde nós estamos Que o peso que carregamos Eles carregam Partiu pra morar Malém Valdir nosso ira cru Está no céu com caduta Com Louro e Zezé Lulú Se por lá Encontra o João Só resta a recortação Das festas do A.G.U Aplausos De Roberto Espariado E a Poço Piquet